Boa tarde a todos, os nossos amigos reunidos da Associação Sorena na Dona Municipal Casa do Zé Bezerra do Bedeiros, onde marca a abertura do trabalho do Poder do Desarvivo em Dutrina Cruz. Nesse momento nós queremos apresentar e compor a mesa o diretor, nós vamos então estar chamando e compor essa mesa. Queremos convidar com muita alegria o presidente e o senhor Sebastião. Conhecido como Leão de Aérea. O presidente e o senhor Sebastião de Lima Zé Bezerra. Obrigado. Primeira secretária e vereadora de Zé Bezerra do Bedeiros. O segundo secretário e vereador Plasimário Pereira de Aérea. Vamos também convidar-nos para a mesa o senhor prefeito constitucional do Nova Bedeiros, Zé Félix Filipe, a governadora Plasimário de Aérea. Agradeço ao vice-prefeito Bedeiros, Zé Félix Filipe, a governadora Plasimário de Aérea. Aplausos 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 Obrigado. O senhor também vai cumprir, como eu tenho a fala do senhor presidente, e vai também traçar metas e planos para esse ano de 2020. Nós vamos, nesse momento, então, já pedindo as bênçãos de Deus sobre nossas vidas, nós vamos cumprir e passar a palavra para o senhor presidente. É boa tarde a todos e a todas. Quero agradecer a presença de todos os invitados aqui presentes, os conselhos, secretários, diretores, os CEMEP, os vereadores, prefeitos, prefeitos, e demais pessoas aqui presentes, e mais o que faz parte aqui do nosso município. Quero nos poder agradecer de forma especial a Deus por esse momento e invocar a sua vinda aqui para que nós possamos ter uma sessão especial, uma sessão de paz e alegria. Nesse momento, declaramos a sessão e estamos voltando a dar o nosso trabalho na primeira sessão legislativa do ano de 2014. Nesse momento, convidadores, o trabalho de todos que têm, e vamos, então, apresentar o sessão indígena nacional. Nesse momento, convidadores, o trabalho de todos que têm, e vamos, então, apresentar o sessão de paz e alegria. Nesse momento, convidadores, o trabalho de todos que têm, e vamos, então, apresentar o sessão de paz e alegria. Nesse momento, convidados, o trabalho de todos que têm, e vamos, então, apresentar o sessão de paz e alegria. Nesse momento, julgamentos, convidadores, o trabalho de todos que têm, e vamos, então, apresentar o sessão動 ISM 소 i retémico de paz e alegria. A CIDADE NO BRASIL 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 ACREDITO QUE AS PESSOAS QUE ACOMMEM NOSSO TRABALHO E COMPANHEM COMO VAIRA NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oficial Facebook E-mail Institucional Onde que deram participações e críticas da população da nossa mandata Carlos de São Azul para divulgar as leções e a pauta da aula do dia Fizemos programas de raios e pretendemos fazer mais Enfim, nosso mandato deve ser democrático e participativo Gostaria de dizer para essas pessoas que não participam do mandato dos seus parlamentares que provocam acessar nossos perigos de comunicação e participam das leções que com certeza irá saber o que estão fazendo e em especial o vereador que ele votou Quero aqui dizer que o poder legislativo do nosso município tem mantido excelente relacionamento institucional com o poder executivo mas também só a economia Temos caminhados até hoje juntos respeitando as atribuições de cada partido e confesso que o nosso município só vem ganhando por essa união dos poderes Até hoje todos os projetos que se atingem ao executivo tem sido aprovado sem paulento no plenário não possuir exerência ou adição de posicionamento mas podemos exerir trabalho nas comissões Trabalho externo tem trabalho caloroso de discussão dentro das comissões mas tem sido entendido hoje respeito do pato gestão municipal frente aos questionamentos anotados nas comissões para participar da nossa sessão jornal todas as sextas-feiras de 16 horas de 15 em 15 dias agradeço mais uma vez muito obrigado a todos agradeço 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 agradeço